Ainda estamos no outono, mas o clima em Poços nos últimos dias é de inverno. Nas ruas, as pessoas já estão bem agasalhadas. A expectativa é que o inverno neste ano seja bem mais rigoroso do que no ano passado. Blusas e cobertores não podem faltar. Os mais experientes dizem que devem gerar em Poços em pouco tempo. O senhor acha que esse ano vai fazer muito frio? Bom, eu acho que sim. Pelo que está previsto, o calor que fez, creio que vai esfriar bastante ainda. Fazer mais frio do que no ano passado. Nossa, aqui é um lugar sempre frio, mas esse ano acho que vai dobrar. Esse ano vai fazer muito frio do que no ano passado não fez. E esse ano vai ficar capaz de gerar bastante pelo período tempo. As lojas da cidade já estão com artigos de inverno nas vitrines há mais de um mês. E as vendas crescem de acordo com a queda da temperatura. A temperatura tem caído um bocadinho, né? Principalmente com essas chuvas espartas que têm aparecido, as vendas estão melhorando para o inverno. Nós esperamos um inverno bem melhor esse ano, se Deus quiser. Um bom termômetro, que pode ser usado para saber se o inverno de fato está chegando com rigor, está nas padarias, principalmente neste setor aqui, onde são servidos o leite quente com café ou com chocolate, ou mesmo o cafezinho. Aqui nesta padaria, o movimento neste setor nos últimos dias está pelo menos duas vezes mais do que o normal. O senhor vem sempre aqui para tomar um leitinho quente, um café, para espantar o frio? É, eu venho sempre aqui, sim. Nessa época, sim, você sabe como é que é. Um leitinho quente é funcional, né? Mas a lei do leite, do café, o que mais o senhor faz para espantar o frio? Há uma sopinha quente, uma canja, né? E quando eu saio do serviço, chego em casa, tomo um cafezinho com leite, umas bolachas, uma coisa. Isso aí ajuda muito. O preço do cafezinho a 20 centavos e o pingado a 35 não assusta o consumidor. O movimento nas padarias é grande durante todo o dia. Agora, nesses últimos dias, com a chegada do frio, como é que está o movimento aqui nesse setor onde são servidos o leite e o café? Está muito bom. Ótimo movimento. Serve mais café com leite e chocolate. O que as pessoas preferem mais para espantar o frio? Mas é o café com leite. Que é o pingado.